Eu sou espirro, espirro não machucado Eu sou errei quando juntei ao sul O sol não pode viver dentro da lua Diria o seu sorriso do caminho Que eu quero passar o arido Hoje pra você eu sou espirro, espirro não machucado Eu sou errei quando juntei ao sul O sol não pode viver dentro da lua Diria o seu sorriso do caminho Que eu quero passar o seu sorriso do caminho Que eu quero passar o arido Que eu quero passar o arido Onde pra você eu sou espirro, espirro não machucado Que eu quero passar o seu sorriso do caminho Eu sou errei quando juntei ao sul O sol não pode viver dentro da lua 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 O sol não é o sol não pode viver dentro da lua A lua O show não é o meu cidade, desde aqui E na tempestade, o sol nasceu E na festa certa, ele tem um daqui para morar A sorrir, a frente ou a paz A vida O show não é o meu cidade, desde aqui A vida 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 A vida